É meu povo, hoje eu passei vergonha viu, ao embarcar aí meus amigos aí nessa pequena rodoviária que nós temos aí Né, e mal cuidada rapaz, pedi aí para o nosso prefeito aí já que não vai fazer nossa rodoviária Cuidar pelo menos desse pontozinho aí rapaz, aí do nosso amigo bonito A frente aí tá feia demais, até o motorista do ônibus aí tá rapidinho rapaz, o prefeito não cuida nem dessa agênciazinha aqui rapaz Faça isso pelos seus eleitores homem, que botou você aí, já que você não vai fazer nossa rodoviária Cuide pelo menos desse pontozinho aí rapaz, passa um asfaltozinho aí de frente aí, vai ficar mais bonito São Tontão dos Lopes, é a única cidade do Maranhão que não tem uma rodoviária rapaz Chega de fazer nós passar vergonha, vê se ajeita, dá para passar um asfaltozinho aí de frente aí né Para ficar melhorzinho mais um pouco Eu tenho certeza que o que nós passa, nós não passa mais uma vergonha né rapaz Pelo menos ajeitar aí, passar um asfalto ou calçamento aí, até topar no asfalto aí Que aí fica bonito rapaz, tem que ajeitar esse pontozinho aí, já que nossa rodoviária não sai Vamos fazer isso aí rapaz, vamos pedir Nós estamos pedindo isso aí, vamos fazer isso aí, cuidar disso